Então, a gente vai retomar, gente, o que a gente tinha falado na última aula, né? Aquela parte que eu falei pra vocês sobre... A gente tava falando sobre a real, se eu tava dando uma visão geral. E eu resolvi hoje fazer uma pequena abordagem prática pra gente entender um pouco melhor, porque eu tive a percepção na aula passada... Então, é... Então... Dando continuidade ao que a gente viu na aula passada, eu resolvi fazer uma pequena abordagem prática, tá certo? Porque eu achei que eu trabalhei com conceitos muito teóricos, um monte de conceitos teóricos, e aí a gente tinha que desenvolver alguma maneira de fixar essas coisas. Então, apenas relembrando, quer dizer, se a gente repassasse, né? A gente tava vendo sobre a mudança de paradigma, falamos sobre o paciente, né? E a visão do paciente, falamos sobre o paciente virtual, paciente digital, né? A gente foi vendo todas essas coisas aqui, a gente viu que pode ser interessante a gente ter essa visão integrada, né? Do que é virtual e do que é digital, né? Falamos do e-patient, e eu tinha começado a falar do time de saúde, né? E especificamente do médico. E aí eu comecei falando da medicina baseada em evidências. Não foi aí que a gente parou? Bom. Agora, a gente vai fazer uma... Eu vou lançar pra vocês, pra entender sobre o raciocínio do médico, tá? Eu vou lançar pra vocês um desafio, que eu vou mostrar agora, tá? E esse desafio, ele tem o objetivo de refletir com vocês sobre o papel do médico, tá? Então, esse desafio, ele se chama Zombie Hells, tá? Que é o que vocês vão trabalhar agora, o Zombie Hells. Então, é... Bem-vindos ao Zombie Hells. Vocês receberam aí, né? Quem não recebeu ainda, pode pegar aqui comigo, né? Ou então, vocês triplam pra mim, os que não receberam, por favor. Então, vocês vão receber aí, todos vocês, uma planilha. Agora, vocês só devem olhar a parte da frente, eu esqueci de falar. Só olhem a parte 1. Eu esqueci de falar que vocês não podem olhar a parte 2, tá? Então, vocês vão receber uma planilha. E essa planilha... Eu vou abrir aqui pra vocês verem, né? Essa planilha que vocês estão recebendo aí, tá? Na parte 1, se vocês olharem a parte 1, tá? Vocês vão ver que tem aí... Não olhem... Como eu falei, não atrapasseem... Não olhem a parte 2, tá? Não olhem a parte 2, olhem só a parte 1. Então, o que vocês vão ver nessa planilha? Vocês vão ver, primeiro... Ele fala assim, fatos. Não é? Então, na verdade, a história é a seguinte. Imagine um cenário hipotético no futuro em que todas as pessoas viraram zumbis. Ok? Então... Então, todos somos zumbis e você é um médico zumbi. Ok? E você está atendendo pacientes zumbis. E a gente tem... É... Três... A gente tem, na verdade, três coisas principais que a gente... A gente quer tentar... Digamos assim... Que a gente quer tentar evitar, né? Existe uma infecção bacteriana que está matando um monte de gente, né? Essa infecção bacteriana... Se você não tratar a infecção... 95% dos zumbis morrem. Se é que o zumbi já está morto, na verdade, né? Eu sei que é um pouco uma contradição, mas é... Faz parte da brincadeira. Certo? Então... É... Então, a questão é essa, né? Eu acho que aqui está até melhor para ver. Então, 90% morrem. 95% morrem, se você não tratar. E a morte é em quatro dias. Isso tudo são estatísticas médias e tal, tá? Ele tem uma infecção viral... Que se você não tratar, 60% morrem. Certo? E morrem em seis dias. Tudo bem? É... Nenhuma infecção, a mesmo tipo, ocorre duas vezes. Então, se o cara tiver infecção bacteriana, ele não vai ter de novo. Se ele tiver infecção de viral, ele não vai ter de novo, ele fica imundo. Ok? Bom, então esses são os fatos, tá? E embaixo dos fatos, eu estou dando para vocês uma planilha, tá? Então, uma planilha aqui. E o que tem nessa planilha? Pera aí, eu acho que é melhor fazer assim. O que tem nessa planilha? Essa planilha tem vários casos, né? Vários casos, onde está aqui o nome, né? Então, eu gostaria de agradecer o gerador de nomes de monstros. É um site que tem na internet, depois eu mostro para vocês. Então, são nomes de monstros reais, tá? De zumbis reais, certo? Então, você tem nomes, você tem qual é o diagnóstico que esse cara teve. Quem teve infecção bacteriana, quem teve infecção viral, etc, etc. Tudo bem? Tá. Quais foram os sintomas que foram encontrados nesses zumbis que tiveram essas doenças? Tudo bem? Em alguns casos, foi pedido análise de sangue, certo? Análise de sangue. Eu não sei se eu coloquei lá no slide, então, se eu não coloquei e ficou faltando. Ah, não. Eu coloquei, está lá no slide, tá certo? Deixa eu subir aqui. 20% dos zumbis, eles morrem quando você tenta fazer o exame de sangue para ver o que ele tem. Então, você não é, ah, vou fazer exame de sangue. 20% morre, tá? Tá certo? Então, você tem que decidir se você quer mesmo ou não fazer o exame de sangue dele, tá? Mas aí, quando você faz o exame de sangue, sai lá qual é o, né? Qual é a bactéria ou qual é o vírus que ele tem. Tudo bem? E essa coluna History, quer dizer, se ele antes, no passado, já teve uma infecção bacteriana ou uma infecção viral. Tá? Isso aí é o histórico dele do passado. Tudo bem? Tá certo? Todo mundo entendeu o esquema, como é que é? Todos estão claros? Tem dúvidas? Não? Então, o que é o desafio? Eu vou dar um tempo para vocês. Eu recomendo até que vocês sentem em duplas. Eu vou dar um tempo para vocês, para vocês estudarem, mas não pode olhar a página de trás. Porque a página de trás é quase como se fosse a resposta. Vocês vão estudar essa planilha, tá certo? E eu vou lançar aqui casos para vocês, para vocês diagnosticarem comigo. Tá certo? Tudo bem? Então, vocês vão tentar. Agora, eu quero que vocês tentem desenhar um modelo, alguma coisa, que vai guiar vocês a me ajudar no diagnóstico. Tá certo? Eu não quero só que vocês fiquem olhando a planilha. Eu quero que vocês escrevam algumas informações, algumas anotações. Anotem de um jeito aí qualquer. Porque na hora que a gente estiver fazendo o diagnóstico, eu não vou deixar vocês olharem a planilha. Certo? Entendeu? Não vou deixar. Eu deixo vocês olharem as anotações de vocês. As anotações. Mas eu não vou deixar vocês olharem a planilha. Tudo bem? Vocês vão ter que registrar essas informações. E aí a gente... Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, beleza. Então, podem começar a fazer. Tinha esse caso dos zumbis. Né? E a gente... O nosso desafio é fazer o diagnóstico. Tudo bem? Eu dei para vocês os sintomas, etc, etc. Então, a gente vai para a primeira parte. Certo? E vocês vão me dizer, nessa primeira parte, o que é que vocês acham. Bom, então tem esse zumbi aí. Não pode olhar a planilha. Só pode olhar as anotações de vocês agora. Tá certo? O modelo que vocês fizeram. Tudo bem? Tem esse zumbi aí, que tem Yellow Tongue. E parálise. O que vocês acham que eles têm? Que ele tem? Infecção bacteriana. Infecção bacteriana? É? Vocês têm certeza disso? Certeza não, né? Mas parece que é, né? Tá. Então, vocês estão achando que esse Yellow Tongue parálise é infecção bacteriana. É. Esse só é fácil. Só para dar um aquecimento, assim, para vocês ficarem animados. Ah, eu sei fazer, não sei o que e tal. Então, isso aí foi fácil. Tudo bem? Não, eu sei que você é um barilheteriano. Esse zumbi tem dor no peito, só. Ele só chegou com dor no peito. E aí? Viral. Pode ser viral. Viral. Tem certeza que é viral? Não tem outra coisa que tem dor no peito? Mas tem dor no peito. Vem poucas vezes. Vem poucas vezes? Sim. Pode ser viral. Aí você vai tratar como... Mas como é que você vai ter certeza que é viral? Porque eu devia ter colocado um fator que eu não coloquei, que se você tratar errado, você mata ele. Tem que ser assim. Senão você chuta e diz, ah, trata para virar, né? Pode ser luta também. Pode ter sido briga. Como é que você tira a prova? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês olharem, certo? Eu vou deixar vocês olharem a planilha. Olhem a planilha. Tem alguma coisa na planilha que vai responder... Tem alguma coisa na planilha que vai responder essa questão. Tem uma resposta direta para ela. Tem uma infecção bacteriana. Você acha que é infecção bacteriana? Mas não tem? Deixa eu olhar aqui, ó. Porque, olha... Na planilha... Tem que ser feito na... Hã? É, o único que não tem que ser feito na infecção foi... Que tinha histórico de infecção bacteriana. Ó. Vamos lá. Então, esse cara... Eu estou dizendo que ele... É... Esse cara, ele... Você está dizendo o seguinte, o único... Porque, assim, olha... ChessPen eu estou achando em viral infection. Tem ChessPen, não tem? Sim. Mas... Então, é um... Aparece bastante em viral infection, não é isso? Mas... Aparece ChessPen em byte deficit, por exemplo? Não, né? Aparece em byte. Aparece em fights, né? Aparece em fights. Não aparece em outra coisa, né? Bom... Só que... Olha o nome desse cara. Tem o nome dele aí na planilha? Tem. Então, ele já teve alguma coisa no passado. Eu posso considerar isso histórico, não posso? Ou seja... Por que que eu estou falando para vocês olharem na planilha? Porque a grande questão é... Será que olhar o passado dele me ajuda a tirar ambiguidade? Será que olhar o passado, o histórico dele me ajuda? Se vocês olharem o histórico aí, vocês conseguem tirar a disputa aí para saber? O histórico dele me diz o quê? Que ele já teve... Que ele já teve infecção bacteriana. Se ele já teve, ele não pode ter de novo, concorda? Se ele não pode ter de novo... Então... É uma infecção viral? Pode ser, mas é poder virar também. A infecção viral tem algum que tem TSP? Deveria ter para eu falar que é viral. Tem. Todas. Hã? Todas. Todas as infecções virais tem TSP? Tá. E infecção bacteriana? Tem alguma que tem TSP? Tem, né? Tem. Então, para tirar a disputa entre viral e bacteriana, Se ele já teve bacteriana, só pode ser viral. Tudo bem? Tá. Estou testando aí o sistema de vocês, hein? Então, o sistema tinha que olhar o histórico também, né? É que eu não falei do histórico. Eu meio que trapaceei, né? Tudo bem. Eu vou trapacear de vez em quando, afinal, isso aqui é um jogo de zumbi. Certo? Bom, agora a gente vai ver um que ele... A gente vai trabalhar com o que vocês viram na parte 1 e a gente vai retomar na parte 2. Tá certo? Então, Marta Thek, certo? Ela tem somente yellow tongue. O que vocês acham que pode ser? Hã? Infecção bacteriana. Infecção bacteriana? Mas não tem outra coisa que tem... Tá bem? Byte Déficit também não tem yellow tongue? Eu acho que em todos os casos, inclusive. Né? E aí? Se ela já teve um histórico de infecção, pode ser um byte déficit. Mas o yellow tongue também é acompanhado com alguma coisa. O que é que vocês têm que considerar agora? Será que vocês têm que considerar uma outra coisa que não seja só... Por exemplo, o que que tiraria a dúvida? Mais sintomas. O que que eu posso ter a mais? Não, os sintomas são esses aí. O que que eu posso ter a mais que tiraria a dúvida? Exame de sangue. Exame de sangue. Certo? O que que acontece com o exame de sangue? Pode matar em 20% dos casos. Mas aí eu tenho uma outra questão complicada, que é o seguinte. Quantas... Em quanto é que morre se ela tiver... Bacteriana. Não, mas em quantos porcento? 95%. O exame de sangue mata em quantos porcento dos casos? 20. Então, o que que eu decido? Será que o exame de sangue vale a pena? Então, eu tô mostrando isso pra vocês. Você vê que a vida do médico não é fácil, tá certo? E às vezes é assim, tá? Claro, eu simplifiquei o problema. O problema do médico é muito mais complexo do que esse, tá? E é por isso que eu criei o zumbi health, pra vocês não acharem que isso tem alguma coisa a ver com o mundo real. No mundo real, o número de variáveis é muito maior, tá? E às vezes, aqui tem outras coisas que eu não coloquei aqui, que são o tempo, quanto tempo leva pra fazer um exame. Então, às vezes, o médico, ele tem que tomar decisão baseado no que põe mais em risco o paciente, certo? Por exemplo, eu não relatei que esse bite deficit causa morte, né? Não, ele causa perda de membros, não é isso? Mas morte não. Então, na verdade, isso, às vezes, o médico, ele vai ter que descartar o que é mais perigoso. Ele tem que descartar. Ele não pode só chegar e dizer assim, ah, tá bom. Pode ser que seja bite deficit e libera o paciente. Mas e se for, é, e se for, né? Então, depois eu vou mostrar pra vocês, é por isso que a gente vai retomar isso na segunda parte, as estatísticas. E é por isso que a gente precisa de estatísticas. Porque você pensa aí o seguinte, se o médico não tem dados, como ele toma essa decisão, certo? É mais arriscado eu fazer o exame de sangue, né? Ou eu deixar o paciente lá, tá certo? Então, essa decisão, como é que o médico toma? E o que vocês têm que entender é que no mundo da medicina, no mundo da saúde, tem muitos, muitos casos que não tem resposta certa, tá certo? É probabilidade. Eu entubo ou não entubo? Às vezes é probabilidade. Ou eu tiro ou não tiro. Eu tiro do como ou não tiro do como? Eu aplico isso ou não aplico? Por exemplo, às vezes o médico não dá tempo de fazer o exame e talvez seja melhor dar antibiótico antes do exame. Eu dou ou não dou? Então, tudo isso não tem resposta certa. Não existe resposta certa. É claro, tem casos em que são claramente, né? Alguma coisa, certo? Tem casos que você olha claramente aquilo ali e você toma a decisão. Mas tem casos que não. E aí, o médico lida com probabilidades. Nesse caso específico, se eu tratar errado, ele morre? Hã? Nesse caso específico, se eu tratar errado... É, é que eu não potei isso. É porque esse caso é novo, eu tenho que refinar ele. Mas eu teria que colocar que se você tratar errado, ele morre. Senão, você manda tratar e pronto, né? E acabou. Certo? Porque se você buscar... É. É. Em amarela, ela está fechando. É. Então, é isso. Eu deveria colocar isso porque senão fica fácil o jogo. Você diz, ah, trata e pronto. Certo? Tudo bem? Então, tá. Agora, vamos ver esse caso aqui. Chess pain e member loss. Aqui, inclusive, o desenho tem member loss ali. Só para deixar bem claro, né? E aí? Chess pain e member loss. Tá velho, tá com carinho, tá com velho do peito. Não, né? Tá com esperança. É que é zumbi, né? Zumbi? O que vocês acham? Infecção viral. Você acha que é infecção viral? Hã? Hã? Fights também. Pode ser. Viral. Fights viral. Fazendo. Olha, o problema é que a gente viu uns casos em que o cara perde membro porque ele estava numa briga. Né? E isso é um problema, porque se eu botar só chest pain, pode ser o quê? Pode ser infecção bacteriana. E pode ser infecção viral. É comum nos dois casos? É mais comum na viral. Na bacteriana é meio raro até, né? Na bacteriana. É, só que, só que, tudo bem. A gente pode dizer que é, mas pode ser que o member loss pode ter sido de uma briga. E aí, eu pergunto pra vocês o seguinte. Bom, se eu definir que é um byte deficit, nada vai acontecer, né? Tudo bem? Não tem nada que eu, que eu, assim... Ele não morre se for um byte deficit. Tudo bem? É... Então, mas o que que acontece se eu tiver errado? O que que acontece se eu diagnostiquei com byte deficit e ele perdeu esse membro numa briga? Ele pode morrer em seis dias. Ele pode morrer. Seis dias. Certo? Tudo bem? Bom, eu vou pular essa parte aqui, que essa aqui é a parte dois. Depois eu falo dela. Tudo bem? Agora, vamos falar esse cara aqui. Esse aqui é legal. Esse é legal, hein? Ele tá com chest pain. Tudo bem? E tá com o dedo mendinho tremendo. Vamos ver se o modelo de vocês aguenta isso aí. E aí? Nesse caso, eu perderia o exame. Você perde o exame? Mas tem alguma coisa que tenha esses dois sintomas? Não. Nada? Não? Tá. Aí eu pergunto pra vocês o seguinte. Vocês consideraram a possibilidade de duas doenças simultâneas? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. Às vezes, uma coisa leva a outra, né? Sei lá. Eu fui atacado por uma infecção bacteriana, eu enfraqueci, e aí eu pego uma infecção viral, ou e assim por diante. Isso é bem comum. É bem comum. E será que vocês estão considerando isso? Isso complica o modelo, né? Porque aí agora, se ele tiver duas coisas, ele pode ter sintomas casados. Não é isso? Bom, por exemplo, ele poderia ter uma, uma bite, um bite deficit e uma viral infection. E aí, pode ser que ele tenha esses sintomas, que são sintomas que seriam a combinação das duas. Certo? Agora... Não, peraí. Esse aqui também? Não. Não, esse aqui é da parte 2, esse cara. Esse cara é da parte 2. Tá. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão pegar agora a parte de trás da planilha. Essa parte 2 aqui. Tá certo? Então, o que que tem nessa parte de trás aqui? Nessa parte de trás, eu, na verdade, eu revelo pra vocês os... Os... Eu revelo pra vocês os... As estatísticas, né? Então, você imagina o seguinte. Imagine... Lembra que eu falei na aula passada sobre evidence-based medicine? Né? Então, imagine, então, que foram feitos estudos bem mais amplos até do que esse que você teve acesso aí, né? E nesses estudos bem mais amplos, eles chegaram a essas conclusões aqui, ó. Tá? Eles viram, então, que... É... Peraí. Estou errado. Então, são essas três coisas, basicamente, né? Que eles estão considerando como doença. É... E aí, a gente tem também estatística de tempo. Por exemplo, com a infecção bacteriana, a língua fica amarela no primeiro dia, já. Tá? Mas, num base de déficit, só no quinto. Tudo bem? Você tá vendo como eu tô complicando o problema? Tá certo? Eu... É... Tem um sintoma que aparece quando eu tenho duas doenças simultâneas, que não tem, né? Numa sozinha. Mas, quando as duas estão juntas, aparece. Então, quando eu tenho uma infecção bacteriana e viral, certo? É... Na viral, tem membro... Tem perda de membro no quinto dia. Tá certo? Mas, se eu tiver as duas simultaneamente, eu vou ter perda de membro no primeiro dia. É... Isso é estatística, né? Certo? Isso é estatística. Então, eu vou ter... É... Certo? Eu vou ter perda de membro no primeiro dia. Tudo bem? Todo mundo acompanhou aí o negócio? Bom... Então, agora, a gente vai ter que partir pra fazer a parte 2. O que é a parte 2? Vocês vão olhar essas estatísticas. Vão olhar essa tabela que agora eu revelei casos que eu não tinha revelado, que são infecções simultâneas. Certo? E vocês vão tentar melhorar o modelo de vocês. Mas eu não quero que vocês mexam no original. Eu quero que vocês façam o segundo, melhorando o primeiro. Baseado nisso aí. Tá certo? Tchau.